1913, Açougue da Municipalidade de Vitória 1919, a Prefeitura Municipal da Cidade 1925, Praça Leão Coroado, à direita da estação da Grietwesne 1926, Uma Vista da Cidade de Vitória 1926, Rua Rui Barbosa, cujo calçamento se deve à administração do atual prefeito, o farmacêutico Miguel de Lagos 1926, Uma Vista da Praça Leão Coroado 1926, Rua do Comércio, Vista da Praça Duque de Caxias 1926, Estrada Carroçável, ligando a cidade de Vitória à Rússia, duas localidades pernambucanas 1926, Uma Estrada em Vitória 1955, Uma Vista da Cidade de Vitória de Santo Antão, Estado do Pernambuco nominations da Cidade de Vista da Cidade de Vitória 89 da Cidade de Vitória de Santo Antão, Estado do Pernambuco A CIDADE NO BRASIL